Esse é o Uncapsule, e a gente vai falar da Starship, da nave estrelar do Elon Musk, que foi testada pela primeira vez com sucesso na segunda-feira passada. Sim, ela explodiu, mas o teste foi um sucesso, ela chegou a levantar voo, chegou a uma altura muito grande. O pessoal não está se dando conta do quão revolucionária é essa nave. Todo mundo achando que, ah não, é só mais um foguete do Elon Musk que explodiu e coisa e tal. Não, é muito mais do que isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Caio Marcelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse foi o teste da Starship, que é nave estrelar, que é, na verdade, o maior foguete jamais feito na face da Terra. E, inclusive, pela primeira vez, uma empresa privada tem a supremacia nessa área, ou seja, já tem mais potência, mais capacidade de lançar foguetes em órbita do que a NASA ou de qualquer outra agência espacial estatal por aí. Então, é uma coisa realmente impressionante. O fato do foguete ter explodido é lamentável, seria melhor se ele tivesse, de fato, concluído todo o trajeto previsto, mas isso é bem esperado. Foi o primeiro teste desse tipo de foguete, o primeiro teste desse tipo de espaçonave. E, realmente, o fato dele ter levantado o voo, dele estar seguindo o caminho certinho, já é algo excepcional em termos de teste. O que aconteceu foi, no momento da separação do primeiro estágio, você tem aqui, é um foguete de três estágios, na verdade, o primeiro estágio aqui, na hora de separar, ele acabou não separando adequadamente, daí a aeronave começou a girar e teve que ser explodida para evitar danos, evitar que ela caísse na Terra. Porque, repara, esse cara aqui, ele ia soltar e ele ia pousar, ia fazer aquele negócio que o foguete do Elon Musk faz, de pousar de novo aqui para não perder essa parte. A segunda e o segundo estágio também ia fazer isso. Essa coisa revolucionária que o Elon Musk trouxe para essa área barateou demais a construção desse tipo de foguete. Infelizmente, deu errado, teve que explodir, mas isso não é problema, eles já estão programando o próximo teste para em menos de seis meses. Pode ser até antes disso, seis meses seria o prazo máximo desse próximo teste. O pessoal não tem ideia do tamanho que é esse troço. Tem uma aplicação aqui que o pessoal estava mostrando aqui. Essa daqui é o maior foguete que a NASA jamais produziu em toda a história dela. E aqui está a Starship, com um módulo ultra pesado do Musk aqui. Dá para ver que é realmente enorme. É muito grande, não só em termos de altura, mas também de tamanho. Mas não é só isso. Aqui é uma pessoa em comparação, para você ver o tamanho da pessoa, em comparação com a nave, realmente é monstruosa de grande. E olha só, ela custou 10 milhões de dólares para ser construída, essa Starship, essa que explodiu. O Elon Musk viu explodindo 10 milhões de dólares. Um dia eu quero ser gente grande, igual o Elon Musk, de ver 10 milhões de dólares meus explodindo, e eu nem esboçar a reação no final das contas. Mas essa nave do lado aqui, que é a da NASA, que é a segunda maior agora, essa nave aqui custou 50 bilhões de dólares. Olha o que eu falo para você. Iniciativa privada, governo. Olha a diferença das coisas. O Elon Musk gastou um tempão para aperfeiçoar a tecnologia de você pousar o foguete. Por quê? Porque é uma insanidade o que faziam as agências estatais. A agência estatal, como ela não tem preocupação com custo, porque é tudo dinheiro roubado do contribuinte de qualquer forma, eles vão lá e jogam e deixam o negócio cair, coisa e tal. Agora, a empresa privada não. Temos que preservar isso. Você não pode jogar fora todo aquele equipamento, aqueles foguetes, aqueles motores todos ali. Tem que preservar aquilo. Vejam, não é preservar o tanque de combustível. O tanque de combustível é barato. O problema são os motores. Esses motores que ficam ali na base do foguete são muito complicados, são complexos para caramba. E o Elon Musk consegue agora reaproveitar isso. A ideia era reaproveitar esse caso aqui. Não deu certo dessa vez, mas vai dar certo na próxima. Se não der certo na próxima, vai dar certo na terceira. O Elon Musk precisou de oito testes para fazer o Falcon, que é o foguetinho menor dele para botar satélite. Precisou de oito testes para fazer ele funcionar 100%. A gente pode imaginar alguma coisa talvez até maior para esse caso, dessa aeronave que é muito maior. O fato de no primeiro teste, ela já ter conseguido decolar, chegar a um estágio grande antes de separar, já foi um sucesso isso. Realmente foi impressionante isso. Custo de 50 bilhões de dólares, ou seja, e custa 4 bilhões cada vez que ela é lançada. E não é reutilizada. Os foguetes Raptor, são 33 foguetes Raptors, são extremamente potentes e coisa e tal. E aqui, a SpaceX está mantendo um monte dele. Então é muito rápido para montarem outro teste desse. O plano do Elon Musk é construir mil naves dessa, meu amigo. Mil naves dessa para colonizar Marte. Esse é o objetivo, no final das contas. Levar um milhão de pessoas em Marte em 2050. Cara, é um negócio muito ambicioso mesmo, bicho. Muito ambicioso. Se ele vai conseguir ou não vai conseguir, eu não sei. Mas que é impressionante esse negócio, é impressionante. E veja, no final das contas, essa nave pode servir para outras coisas também. Ah, desistimos de colonizar Marte. Mas agora a gente tem a tecnologia para fazer isso. E melhor, a tecnologia privada. E bom, já teve um monte de informações que a gente teve aqui. Aqui, essa aqui foi a parte do Vogue que funcionou. Está vendo? Ela realmente decolou. E funcionou completamente. Está vendo? Ela realmente decolou, funcionou, começou a levantar. Gente, só isso. Já é uma coisa maravilhosa. Já é um teste enorme para esse tipo de foguete. Porque ele é revolucionário. Não é só mais um foguete do Elon Musk. Tem toda uma parte do material usado aqui, que ele usou, aço inoxidável. Então, aqui, um problema que eles apontaram é o fato de que vários Raptors simplesmente não funcionaram também. Está vendo? Tem que depurar as coisas. Não tem jeito. É igual programa. Fica cheio de bug. Depois o pessoal corrige na segunda avaliação. Felizmente, quando você desenvolve o programa, não é 10 milhões de dólares cada interação que o seu programa faz. Está vendo? Aí, aqui, eles precisaram explodir. Por quê? Porque, na hora de separar o foguete, o que aconteceu? Não houve a separação. E daí, o módulo de baixo já estava começando a querer se preparar para fazer o pouso. Porque lembra como é que ele faz o pouso? Ele deita, que é para aumentar a resistência do ar, e aí diminuir a velocidade dele enquanto ele está caindo. E aí, quando ele chega perto do chão, ele fica em pé de novo e daí pousa. Isso é o procedimento normal. Aí, o que aconteceu? Como não conseguiu separar, a parte de trás começou a tentar dobrar a parte de cima, porque estava preso ainda. E aí, isso tudo começou a cair e daí tinha que explodir para evitar que caísse em alguma área povoada, né? Isso daqui, foram as câmeras que foram deixadas perto ali, todas foram estraçalhadas com destroços do negócio. O jato foi muito mais potente do que se imaginava, né? Muita câmera... Aqui, esse carrinho aqui, coitado. O pessoal deixou perto demais ali do negócio, né? Faz parte aí. Tem uma imagem também mostrando todo o centro de lançamento, como é que foi aqui, como é que ficou. Tudo quebrado também em torno ali. Aqui, isso aqui é a base de baixo da Starship. Olha só como é que ficou. Comeu o chão, cara. O jato para baixo foi tão forte no momento da decolagem, que abriu uma cratera no chão aqui de baixo. Isso aqui é uma casa que era parte do controle da missão, né? Lógico, não fica ninguém aqui, né? Na hora do lançamento as pessoas saem. Mas olha só o que aconteceu. Já sabe que tem que reforçar essa base também para fazer os próximos lançamentos, né? Aqui, como é que ficou o sistema aqui, ó. Tudo quebrado, tudo queimado. Realmente foi muito maior do que eles imaginavam, né? Mas é isso daí, né? Para isso que serve teste, né? O ponto central é, não teve nenhum ferido, não teve nenhum morto. Excelente, é isso daí. Muito bacana o teste deles. Então, o pessoal está falando aqui também, queimou tudo aqui por dentro. Realmente não conseguiu segurar a temperatura e a pressão ali da chama, né? Mas é isso daí. É para isso que tem teste para fazer. O teste para da próxima vez dar certo nisso daí, né? Parabéns ao Elon Musk pela jornada. É lógico, está aqui o pessoal da imprensa, que está todo mundo de mal com o Elon Musk. Na imprensa brasileira, todo mundo de mal com o Elon Musk. Não, que o Elon Musk, aí tirou meu selinho. Doeu quando ele tirou meu selinho e coisa e tal. Por que a Starship explodiu? Entenda fracasso no lançamento de fogueiras. Não, não foi fracasso, foi sucesso. Conseguiu testar, o teste foi muito bom. Foi muito mais do que eles esperavam a essa altura do desenvolvimento. É lógico, se tivesse funcionado tudo, seria melhor. Mas, se chamar de fracasso, é só o pessoal do Globo que está com o selinho doendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.